Sorriso Maroto Estou perto de você E que eu estou em crise Que já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Está longe de te esquecer A intenção do rir pra gente A chama ainda está acerta O jogo na capó e de repente As cartas continuam sobre a meta Mas o tempo está querendo o tempo Para arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a magua que vem crua do tempo Coração Não tem que ser Se eu não sei se quer que eu tive Qual é o amor que se vive por mim Se eu errei, não sei por que eu diria Mas o coração se quer que eu tive Qual é o amor que se vive por mim O que seja pra mim é o final de resumação Só me desculpa De uma vez no chão Mas o amor que se vive por mim Só me desculpa E já não tem mais uma sombra E não quer mais O coração Não tem mais uma sombra Não tem mais uma sombra Mas o tempo está querendo o tempo Para arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a magua que vem crua do tempo Coração Não tem mais Não tem mais Eu te amantei De ter Um inferiço Qual é o amor Que eu vive Por mim Se eu errei Não foi O dia eu que me vi O coração Que eu me queira O 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 que eu me queira Só me desculpa De uma vez Amor Foi um nome de Deus Que já não tem mais solução E não quer mais Meu coração Meu coração Que eu me queira